Ela vai do Elipim, vem pro Zinga, dá uma cornilá pro Elipim, volta pra 17 e depois brota no Zinga. Ó que fita, ó que fita, a Bruninha bobinho, escorregou, caiu na pica, vai, ó que fita, ó que fita, a Bruninha bobinho, escorregou, caiu na pica, vai, ó que fita, ó que fita, a Bruninha bobinho, escorregou, caiu na pica.